Eu lhe dei vinte mil réis pra pagar três e trezentos, você tem que me voltar Dezesseis e setecentos Dezessete e setecentos Dezesseis e setecentos Mas se eu lhe dei vinte mil réis pra pagar três e trezentos, você tem que me voltar, é Dezesseis e setecentos Mas dezesseis e setecentos Dezesseis e setecentos O que é dezesseis e setecentos? Dezesseis e setecentos Mas se eu lhe dei vinte mil réis pra pagar três e trezentos, você tem que me voltar, é Dezesseis e setecentos Dezesseis e setecentos Dezesseis e setecentos Obrigado.